Olá galerinha, sou o Rogério Evaristo, criador do curso de como fazer formas de silicone 10 vezes mais forte e 10 vezes mais barata. Um novo método que a gente criou aqui na firma. Hoje vocês vão poder aprender como faço forma de todas essas peças aí. São mais de 300 modelos que hoje vocês vão conseguir aprender com nós. Um abraço! Curso de fabricação de formas de silicone. 10 vezes mais barata e 10 vezes mais forte. Nesse curso vocês vão aprender passo a passo, desde o começo até o final. Desde o começo da fabricação da forma até a fabricação da peça já. São 4 videoaulas. Aqui na firma a gente tem em média umas 300 formas, todas fabricadas dessa forma. Que é o método que a gente desenvolveu que fique mais forte a forma e que tenha um custo mais barato. Uma forma que vocês iriam gastar 150 reais de material para fazer. Com esse método vocês vão gastar 20 reais. Então é muito, muito mais barato. Tá? Uma... Fabricar as peças que vocês quiserem, né? Até no curso a gente vai estar fazendo a forma dessa aí a manjar aqui. Uma peça dessa aí para quem vai querer fabricar tem um custo aí de 30 centavos. E para vender no mercado aí, né? O lucro é bem bom. Então vocês vão ter o WhatsApp para tirar dúvidas. Vão ter assistência nossa aí, né? Mas o curso é muito simples, muito bom. Assim, vocês vão aprender passo a passo, direitinho. Etapa por etapa, né? Nos 4 vídeos. E a gente vai dar toda a assistência que vocês precisarem. Ok? E... E aí